E essa loja aqui também tem algumas coisas. Gente, olha que legal. Olha essa luminária aqui. Que legal. Olha essas luminárias aqui. Meu Deus do céu. Muito legal. Dá um medo de cair aqui. Cada luminária é linda aqui. Assim é porque eu sou meio alto. Gente, olha isso aqui. Não tenho medo de entrar aqui. Cair aqui, quebrar alguma coisa. Meu Deus do céu. Tô morrendo de medo de esbarcar alguma coisa aqui. Tudo luminária é antiga. Tô bem. Gente, eu tô morrendo de medo de cair aqui. Gente, é coisas muito antigas aqui. Olha isso. Caramba. Tudo luminária é antiga. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, tem muita... Aqui no bairro do Bixiga, tem muita loja de iluminação antiga. Muita loja de iluminação antiga. Lindo demais, gente. Lindo demais, gente. Eu morro de medo aqui porque eu tenho medo de esbarrar em alguma coisa. Porque eu já sou estabanado de natureza. Gente, que lugar é esse maravilhoso. Fazendo uma série de vídeos pra vocês. Aqui no ponto também tem. Uma loja. Ah, que lindo. Olha que lindo. Você que gosta de iluminação antiga. Aqui vale a pena, viu? Vem visitar aqui o bairro do Bixiga. Olha aquela ali. Essa aqui, ó. Que bonitinha. Onde é que a senhora quiser me convidar? Com todo o prazer. Com todo o prazer. Na minha casa é assim. Primeiro a gente come com os olhos. Então o olho tá bonitinho, tá excelente. Um cafezinho só. Nada de especial. Ovo de medo vai cair aqui. Sim. Eu tô bem. Obrigado. Isso aí. É uma loja muito bacana aqui. No bairro do Bixiga. Em frente a essa feirinha aqui. São Paulo. São Paulo e suas belezas, né? Pô, legal São Paulo.